Agora vai! Meu Deus, coisa linda! Coisa linda, só alegria! É uma festa, né? É uma festa, é uma festa! Meu Deus! Olha lá, olha lá! Olha lá, olha lá! Meu Deus! Olha a comida! Meu Deus! 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 Pai, vem! O Senhor! Peaza qual thinks os céus! Pai, vem! Pai, vem! Sou põau, pro que pedireiro! Pai, vem!